Vamos começar o capítulo com uma pergunta bem simples. O que são dados? Se alguém fizesse essa pergunta a você, seu chefe, o gestor, colega de trabalho ou mesmo o cliente, o que você responderia? O que são dados? Dê um pause no vídeo e reflita sobre isso por alguns instantes. Como você definiria, com as suas próprias palavras, o conceito de dados? Eu vou trazer a definição agora para você. Os dados são fatos individuais, estatísticas ou medidas, que são coletados por meio de observação e ou medição. Dados representam um conceito bastante amplo. Na prática, tudo aquilo que eu posso observar ou medir, consequentemente coletar, eu posso chamar de dados. Com o advento da computação, ao longo principalmente das últimas décadas, nós temos condições de coletar, armazenar e processar volumes de dados cada vez maiores. Em um sentido mais técnico, os dados são um conjunto de valores de variáveis qualitativas ou quantitativas, sobre eventos, pessoas ou objetos. É claro que é uma definição de alto nível, bastante didática, para que você possa refletir sobre o conceito de dados. Embora os termos dados e informações sejam frequentemente usados de forma intercambiável, esses termos têm significados distintos. É muito comum as pessoas chamarem dados de informações, informações de dados, mas são coisas diferentes. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos conversar mais sobre isso aqui mesmo neste capítulo. Os dados representam algo ainda bruto. Ou seja, é um fato individual, é uma estatística, é uma medição. Eu, então, coleto esses dados através de observação, medição e outras alternativas para, mais tarde, analisar esses dados e, então, converter os dados em informação e, mais tarde, em conhecimento para ajudar, então, o tomador de decisão. Ou seja, os dados representam a forma mais básica de informação. Antes de qualquer processamento, de qualquer análise, o que eu tenho em mãos, em geral, são os dados brutos. E o volume de dados não para de crescer. E os dados vêm aumentando em volume, variedade e velocidade, que é exatamente o conceito de Big Data. Aliás, se quiser, inclusive, aprender em detalhes o que é Big Data, temos um curso gratuito aqui na DSA, o curso Big Data Fundamentos 3.0. Portanto, em um sentido técnico, os dados são conjunto de valores de variáveis qualitativas ou quantitativas sobre eventos, pessoas ou objetos. Agora a pergunta, de onde vêm os dados? Eu respondo no próximo vídeo. Obrigado e até lá!